A privacidade hoje é uma das grandes preocupações no mundo inteiro. A gente está, mesmo sem querer, cada vez mais participando de uma espécie de Big Brother em que os nossos dados pessoais são utilizados tanto por empresas quanto por governos para coisas que a gente nem sequer imagina. Como informar as pessoas sobre o que está acontecendo com os dados que são coletados dela e também criar sistemas tecnológicos que permitam as pessoas dizerem que elas não querem ter os seus dados monitorados, seja por empresas ou seja por governos. Como as nossas vidas acabam sendo um verdadeiro Wikileaks de dados privados. Um dos maiores problemas de hoje na internet é a questão da privacidade. Sem a gente saber, muitas vezes a gente está tendo os nossos dados pessoais coletados tanto por empresas como até mesmo por governos no mundo todo. O direito à privacidade é previsto na constituição da maioria dos países. Só que a gente está entrando num momento de transparência radical. Muitas vezes a gente voluntariamente coloca fotos e informações pessoais na rede e muitas vezes a gente nem se preocupa com isso. Hoje a questão da privacidade é uma questão global. O que está acontecendo é que governos querem cada vez mais ampliar os seus poderes de controle da rede e sobretudo de vigilância em cima dos usuários da internet. Há uma enorme capacidade para a segurança online. O formo de uma empresa só traga seu comportamento de consumidor para governos e realmente surveilando as pessoas. A política é uma das que eu descrevo como um cat e um mouse, em uma sensação. E cada vez que tecnologistas come up com uma forma de defender contra um tipo de tráque, o network de advertising, descobrir e inventar novos, melhor, mais sofisticados, e hidden ways of figuring out who you are. O mundo está sendo mudado de uma forma que o poder está sendo concentrado em gigantes de computadores que actem como agências de espacios, 集am data sobre as pessoas. A genuína abenissão seria que todos possamos ter acesso igual a todo o interior dos computadores de Orkut, dos computadores de Google, dos computadores de Facebook, dos computadores de Twitter. Então, o que se chama abenissão não é realmente abenissão, e, claro, eu rejeito isso. Tem pensadores hoje, como o Andrew King, que acham que a questão da privacidade se tornou central. Ele está dedicando um novo livro dele à questão das redes sociais e de como as nossas vidas acabam sendo um verdadeiro Wikileaks de dados privados. O livro, como o meu primeiro livro, não é adorado para uma audiência de web hardcore, é adorado para uma audiência mais ampla, para pessoas que entendem o que o LinkedIn, o Twitter e o Facebook são, e estão preocupados, ou, pelo menos, um pouco preocupados com o impacto desses serviços e tecnologias nas suas vidas, e, talvez, mais importante, nas vidas dos seus filhos. O Andrew diz que hoje em dia a gente está colocando dados nas redes sociais sem saber muito bem como é que eles vão ser usados depois e que a gente pode acabar sendo explorados a partir desses dados que são colocados por lá. Companies como o Twitter e o Facebook e o Zynger e o Groupon, todas essas empresas sociais estão transformando a natureza, não só de identidade internet, mas de internet de comércio, de internet de gaming, de internet de e-commerce, e, maiormente, a causa da privacidade da web social de privacidade. Nós esquecemos o valor da privacidade, da secreção. E eu perguntei que o culto de transparência e abertura é impoverindo a vida no século 21. A EFF foi criada em 1990 por pessoas como John Perry Barlow, que era integrante da banda Grateful Dead, que já previu que a rede poderia colocar em risco direitos tão importantes como a questão da privacidade e da liberdade de expressão. Ela, por exemplo, foi fundamental na defesa das pessoas que foram processadas pelas gravadoras por baixarem música da rede. Eu acho que as pessoas estão conscientes de que quando eles têm seus dados coletados por um governo ou por uma terceira parte, eles podem ser expiados ou ter seus dados usados contra eles. Em muitos casos, conveniência, geralmente, trama a segurança para as pessoas. Eu acho que as pessoas veem muitas das ferramentas que são disponíveis por empresas hoje em dia, como conveniência. E então, eles não consideram necessariamente a implicação de compartilhar personal informações com as empresas. Há muitas preocupações nos últimos anos. Por exemplo, a governança demanda de dados de Twitter, como o caso de Wikileaks, por exemplo. Você também tem casos de governo de China demanda de e-mails de dados de e-mails. Mas pessoas não sempre sabem o tipo de informação que são disponíveis no site e quem pode ver. Então, eu acho que nós precisamos ser mais conscientes sobre o que nós estamos compartilhando. Privacy na internet definitivamente me preocupa porque há definitivamente um monte de predadores e pessoas que podem ver sua informação. Eles podem provavelmente trackar meu computador, mas eu não acho que eles podem trackar mim como uma pessoa. Algumas ades que aparecem no New York Times ou no Facebook, ou no websites que eu visito, tendem a ser colocadas por um online shopper ou algo. Algumas pessoas vão muito longe com isso. Talvez o New York Times vai muito longe, eu não sei. Mas é o que é, você não pode falar sobre isso. Eu só vi um e-mail da College Board, que faz o SAT, e disse que foi fechado. Nós damos informações para muitas pessoas e disseram que nós disseram sinceramente. Eu tento manter-se segura, mas eu não me responsável para o que as empresas podem fazer para mim. A privacidade hoje é uma das grandes preocupações no mundo inteiro. A gente está, mesmo sem querer, cada vez mais participando de uma espécie de Big Brother, em que os nossos dados pessoais são utilizados, tanto por empresas, quanto por governos, para coisas que a gente nem sequer imagina. Um dos maiores problemas de hoje na internet é a questão da privacidade. Sem a gente saber, muitas vezes a gente está tendo os nossos dados pessoais coletados, tanto por empresas, como até mesmo por governos no mundo todo. O direito à privacidade é previsto na Constituição da maioria dos países. Só que a gente está entrando num momento de transparência radical. Muitas vezes a gente voluntariamente coloca fotos e informações pessoais na rede, e muitas vezes a gente nem se preocupa com isso. Hoje em dia, a gente vive num momento em que as redes sociais estão dominando o mundo. E é interessante porque sites como o Facebook acabam coletando um monte de dados sobre as pessoas, tanto dados que nós mesmos revelamos, quanto outros dados que são coletados nas visitas pela rede. Muita gente nem se preocupa com isso, mas um grupo de jovens de Nova York resolveu criar uma nova rede social, justamente com a ideia de servir um pouco de contraponto ao Facebook, dando ao usuário controle absoluto dos dados que ele posta na rede, e sobretudo garantindo os direitos de privacidade ao utilizar esse projeto chamado de ASPA. O que é a diferença entre, por exemplo, a estrutura e a arquitetura de Facebook e a arquitetura de Diaspora? Diaspora é software open-source, e a ideia é que você pode hostar sua identidade em qualquer lugar que você confia. Se você não gostar de nós, você pode mudar tudo o seu dinheiro para algum outro lado. Não importa onde você escolhe todo o seu dados, você ainda pode contribuir em todas as conversas que estão acontecendo em todos os lugares. Isso só dá mais poder para as pessoas. As pessoas não têm muito escolhas. Para as pessoas que fazem produtos novos sociais, eles têm que integrar com o Facebook. Isso significa que toda a internet está limitada por as capacidades de um site web, que é muito anti a ideia da internet, que é uma grande rede centralizada em si mesmo. Você está muito jovem. Você estávamos fazendo uma ótima entreprenuária, como lançando essa website e tudo mais. Você conseguiu financiar? Foi fácil, difícil? Como funcionaram? Nós começamos... Rafi era 19 anos e eu era 23 anos. Ele é o mais jovem e o mais jovem. Obviamente, nós temos o financiamento de Kickstarter. A privacidade não é um problema só legal, ela é também um problema tecnológico. Nesse sentido, cientistas da computação como Harlan Yu, da Universidade de Princeton, têm trabalhado cada vez mais em como informar as pessoas sobre o que está acontecendo com os dados que são coletados dela e também em criar sistemas tecnológicos que permitam às pessoas dizerem que elas não querem ter os seus dados monitorados, seja por empresas ou seja por governos. Muitas vezes, quando as pessoas buscam a web, elas fazem muitas coisas muito pessoalmente. Por tempo, por que a maioria das suas buscas de web, você pode realmente reduzir uma boa ideia de quem a pessoa é. Por exemplo, você está buscando a web sobre a doença, e, eventualmente, a empresa de inscrito descobrindo que você estava procurando sobre a doença. Se você não tem doença, talvez você estava apenas interessado para um amigo ou alguém, ou alguém ou alguém, eles talvez possam aumentar sua inscrito porque eles pensam que você está a maior risco. Também, ou emploiadores ou emploiadores podem eventualmente conseguir essa informação porque essa informação pode ser vendido eventualmente a data-mining empresas. Do Not Track vai gerar os usuários um uso de usuários em sua web browser que vai permitir que eles deixassem esse tipo de behind-the-scenes tracking. Consumers precisam ser mais careful sobre as coisas que eles compartilham sobre eles sejam online. Eles deveriam assumir que tudo que eles colocam online vai eventualmente serão public para o mundo. E é muito mais difícil ter algumas informações que apenas se compartilham com algumas pessoas. Então, enquanto eu quero compartilhar algumas fotos com meus amigos, eventualmente, pode ser possível para meus pais ou meus empregos para ver essas fotos. Eu acho que as pessoas se expõem na internet. Eu não post nenhuma foto ou vídeos de mim, por isso. É uma foto, é claro, que eu posso desculpar e desculpar. e isso é uma boa coisa sobre isso, é que você tem a possibilidade de se desculpar. Eu não faço MySpace, eu não faço Twitter, eu o deixo no Facebook. Então, isso definitivamente ajuda. Muitas pessoas estão ignorando por isso. Porque eles falam, oh, a internet, eu vou continuar, eu vou colocar minhas fotos no Facebook de mim, droga em uma festa. E o colégio que eu coloco vai olhar para eles e vai dizer, hey, nós não queremos esse cara. Privacidade hoje é uma das grandes preocupações no mundo inteiro. A gente está, mesmo sem querer, cada vez mais participando de uma espécie de Big Brother em que os nossos dados pessoais são utilizados tanto por empresas, quanto por governos, para coisas que a gente nem sequer imagina. é muito diferente para mim, de ser como, eu sou uma 17-year-old e eu não quero realmente ver minha mãe ver minhas fotos de me bebendo no weekends. Você deveria dizer, que nós temos uma internet onde as pessoas têm o seu dados e têm o direito de fazer com o seu dados, o que querem, o que querem. É a única estrutura que faz isso sobre as pessoas, em vez de tecnologia. E então, as pessoas podem decidir para themselves o que querem, e isso é a forma de criar um sistema de equipe de balance. ... ... ... ... Tchau.